Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e começamos aqui mais uma edição do Governo Agora. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, desacelerou. Caiu de 0,57% em abril para 0,13% em maio. Segundo o IBGE, é o menor resultado para o mês desde 2006. Alimentos e bebidas contribuíram para a queda. O IPCA é a inflação oficial do país. E a Receita Federal abre consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda na próxima segunda-feira. O dinheiro será depositado no dia 17 de junho. A repórter Luciana Colares de Holanda tem os detalhes. A notícia é boa para os contribuintes. Cerca de 2,5 milhões de brasileiros que declararam imposto de renda este ano vão receber dinheiro do fisco. Na próxima segunda-feira, será possível consultar no site da Receita na internet para saber se o seu nome está nesse primeiro lote de restituição. A lista vai estar disponível a partir das 9 horas da manhã. E a consulta também pode ser feita pelo telefone no número 146. A Receita oferece ainda aplicativo para tablets e smartphones. Ao todo, serão desembolsados R$ 4,990 milhões este ano. A Receita também vai pagar contribuintes que fizeram a declaração entre 2008 e 2018, mas estavam na malha fina. As restituições terão correção com base na taxa Selic, que será de 1,54% para o lote de 2019 e 109% para o lote de 2008. O depósito será feito na conta informada no momento da declaração. Luciana Colares de Holanda para o Governo Agora. E o Governo Agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! E a próxima edição.